Vamos começar a nossa aula de hoje com esse tema bem especial que é os grandes ensinamentos das crianças sobre a vida. Uma aula que eu tenho certeza que vai emocionar muita gente devido aos ensinamentos da nossa querida Tora. Aproveitando para fazer essa aula ainda também para a cura completa de Oheven Batzara, que tem uma recuperação completa e maravilhosa, mãe de um aluno nosso André Stoller da Yeshiva, e também para a elevação da alma, lhe lune, chamada de Lerah El Batzara, junto com todos no Eftere e Sera, amém, ve amém. Vamos que vamos, galera. Bom, pessoal, para a gente começar a falar sobre essa maravilha que é a criança, que é o bebê, e os ensinamentos que eles nos dão, não só que eles pegam da gente, né? Porque o normal é a gente achar que a gente ensina para a criança que a gente está lá para mostrar como é que é o mundo. Esse é o normal, realmente é isso mesmo. Só que a gente esquece, muitas vezes, de aprender do bebê e da criança, até porque a gente esquece que um dia também nós fomos crianças e um bebê. Vamos que vamos, pessoal. Vamos começar. Galera, tudo começa onde? Na gestação, no Erayon. Na gestação. Na gravidez, pessoal, a Torá explica que, na verdade, antes até mesmo da gravidez, a SEM, quando vai ser fecundado um óvulo, tá bom? Antes até, é decretado sobre aquele bebê que está vindo para a barriga daquela mãe, se vai ser rico, se vai ser pobre, se vai ser bonito frente às sociedades da qual ele vive ou não, gordo, magro, tudo. É decidido toda a parte externa, toda a estrutura técnica. O que não vai ser decidido é as características pessoais, o temor a Deus, os mandamentos que ele vai fazer, as boas ações. Isso é só ele que vai decidir. O corpo, a parte técnica, estrutural, é a SEM que já decide ali por ele, por vários fatores, principalmente conectado à vida passada. De acordo com as vidas passadas, ele precisa de um fator de saúde mais assim, paz mais assado e por aí vai. Nós não conhecemos essa conta fundo porque nós esquecemos quando nascemos. Pessoal, a união entre a alma e o corpo, que é na gestação, ela é muito importante para que a gente entenda o que o bebê e a criança vêm nos ensinar durante a vida. Por quê, pessoal? Porque a partir do momento que nasce, que o bebê está na barriga da mãe, ele veio em forma de alma. A única coisa que ele quer é o quê? Entender o mundo de forma espiritual. Tudo que ele já está acostumado lá, tudo que ele já está acostumado no mundo espiritual, o mundo das almas, de onde ele veio, ele quer reviver também na gestação. Ou seja, nós temos aqui algumas grandes épocas da vida. Tá bom? Existe o tempo que a alma está no mundo dos espíritos, o mundo da alma. Lá ele é pego e o segundo estágio é a gestação. O terceiro estágio é o nascimento e a vida. O último estágio é a morte e a elevação da alma. E o último estágio, mas ainda, é a elevação da alma, para onde ela tem que ir, ir, se elevar e curtir espiritualmente, muito mais do que o prazer físico para toda a eternidade. Galera, na barriga da mãe o bebê aprende Torá. Está escrito na Gemara Maser Nidá, que o bebê, ele aprende escola Torá Kulá. Vem um anjo, ensina a Torá para ele, acende uma vela em cima da cabeça dele. Tudo isso é espiritual, tem muita Kabbalah no meio. E o anjo ensina toda a Torá para o bebê. Toda a Torá escrita, Tanar, 24 livros. Toda a Torá oral, toda a Gemara, que é a discussão em cima da Torá oral. Todo o Midrash, Alahá, Kabbalah, Musar, toda a Torá. A tal ponto que o bebê aprende não só toda a Torá, como ele consegue saber, enquanto está em forma de feto, sobre todas as suas vidas passadas, qual que é o seu objetivo de vida. Ele consegue enxergar de um mundo, um ponto do mundo até o outro. Ele consegue enxergar tudo o que acontece no globo terrestre. Está certo? O bebê, ele é literalmente um tzadik. Uma alma pura, completa, perfeita, acima do tempo, acima do espaço. Eu, inclusive, explico isso bastante na aula que eu dou de uma hora sobre autismo. O que os autistas vêm nos ensinar. E a gente fala um pouco sobre a questão da gestação também. Vá lá e assiste. Pessoal, nesse quesito sobre o aprendizado do bebê na barriga da mãe, a gente já começa a entender algumas coisas. Primeiro, o bebê, ele sabe que ele vai passar um bom tempo na barriga da mãe. Porque enquanto ele está na barriga da mãe, ele tem o entendimento de um tzadik, de um justo da Torá. Então ele sabe o tempo exato que ele vai passar na barriga da mãe. Ele sabe exatamente como funciona para ele sair. Ele conhece todo o corpo humano. O bebê, enquanto está na barriga da mãe, ele também está confiante e tranquilo. Por quê? Ele não tenta sair antes da hora. E se tenta sair antes da hora, um pouquinho antes. A não ser que aconteça algum problema externo com a mãe e que a chama decretou e que o bebê desça antes. Mas o normal, pelo bebê, é somente querer descer na hora certa. Por quê? O primeiro motivo é que ele está tranquilo. Ele sabe que ele está seguro. Ele sabe que ele está na mão do dono do mundo. Quem criou o mundo, quem tirou ele do mundo espiritual e falou, pode ficar tranquilo porque eu vou te dar uma vida com tudo que você vai precisar para conseguir cumprir seu objetivo. E a Shem não está dizendo que a vida vai ser doce e somente alegrias. Mas a Shem sim garante, promete para o bebê que a Shem fará tudo necessário para que esse bebê tenha uma vida com todas as oportunidades do mundo para se construir espiritualmente e completar seu objetivo de vida. Então o bebê, ele sabe que aonde a Shem colocar ele é o melhor lugar do mundo. A Shem vai e coloca ele aonde? Na barriga da mãe. Então o bebê já sabe que esse é o lugar mais seguro do mundo. O bebê fica tranquilo, o bebê já sorri. A partir de alguns meses, cinco, seis meses, ele já está sorrindo na barriga da mãe. Ele sonha dentro da barriga da mãe. Ele abre os olhos. Ele fica brincando com o cordão umbilical, é sabido isso também. Ele está totalmente consciente de que ele tem que ficar lá, que está tranquilo. Ah, mas é apertado. Ah, mas ele tem uma consciência de um tzadik e fica dentro de um saco amarrado. Ele deveria entrar em desespero. Não. Ele sabe que tudo tem a sua hora. Ele sabe que é proibido empurrar a obra das coisas da vida. Ele sabe que é proibido atrapalhar o desenvolvimento que a Shem está fazendo para ele. Porque em vez de ele ficar toda hora achando que os planos da vida dele, ou seja, os seus planos são o certo, ele primeiro pergunta para a Shem, o bebê. Sem exagero nenhum aqui. Ele pergunta para a Shem, a Shem, qual o plano de vida que você quer para mim? Ou seja, ele sabe qual é o melhor para ele o tempo todo. Pessoal, estamos aí, Barul HaShem, com pouco mais de 200 pessoas aí ao vivo. Pessoal, ou seja, o bebê, ele não tem desespero. Ele se mantém calmo. Ele come tudo que vem do cordão umbilical. Está ótimo para ele. Ele sabe que não vai faltar comida, isso é impossível. Ele sabe que não vai faltar água. Ele sabe que não vai faltar nenhum o que fazer. Porque dentro do próprio corpinho dele, ele já começa a brincar com o próprio corpo, com o nariz, com o corpo. Ele já começa a brincar com o cordão umbilical. Ele entende. Ele fala, Shem, eu sei que esse é o melhor. Comparado ao quê, pessoal? Com o que eu comparo? Eu comparo com Yosef Atzadik, filho do terceiro patriarca Yaakov. Quando ele foi colocado no poço pelos seus irmãos. E lá no poço, era um poço que água não tinha. Porém, o que sim tinha eram escorpiões e cobras. E o poço era apertado. E a Kabbalah fala que ele começou a dançar e cantar. E não tem medo nenhum, porque ele sabia que era Shem que colocou ele no poço. A mesma coisa. A barriga da mãe é um lugar escuro, apertado, estranho. A princípio, sem grande objetivo. Mas ele sabe que é o melhor lugar do mundo. Então ele dança e canta. Obrigado, aí, Berta. Melhor cafezinho com leite aí do mundo, pessoal. Podendo acompanhar a nossa aula de Torá. Pessoal. Então é o seguinte, galera. Seguinte. O entendimento dele, pessoal, é tão claro. Que não é só que o bebê, ele fala. Ah, a Shem está fazendo isso para o meu bem. Então, beleza. Eu vou aceitar. Eu vou me esforçar. Não. O bebê, ele está feliz. Ele, que legal. Então é assim que eu vou fazer a vontade de a Shem. E fala o quê? O meu dedinho que eu vou chupar. Não tem chupeta? Não tem chupeta que acende luz? Não tem chupeta furadinha que você bota sacolé dentro, que hoje em dia criaram? Não tem. Não importa. E estou feliz da vida. Pessoal. Nesse momento, que é um momento tão importante, que o bebê está se desenvolvendo, está estudando toda a Torá. Vem o Malar Laila, que é o mesmo anjo que pegou ele do mundo espiritual, por ordem de Hashem, e colocou ele na barriga da mãe. Mãe, vem esse anjo e dá um toque em cima da boca do bebê. Nessa hora que o bebê está saindo. Mas antes disso, Hashem começa a enviar contrações para a mãe. Por que envia contrações para a mãe? Porque o bebê, ele confia tanto em Hashem, ele está tão tranquilex, como a gente fala no Rio de Janeiro, que ele fala, eu não preciso sair daqui. Se Hashem quer que eu more no poço, igual o Yosef Atzadik, eu posso morar aqui 100 anos. Não, o problema é ser a vontade de Hashem, eu estou aqui para fazer. Ele é fiel a Hashem. Então Hashem, ele começa a mostrar, olha, não, mudança de planos. Agora você tem que sair. O bebê fala, beleza, eu quero entender só como eu faço. Hashem começa a mandar contrações. Hashem começa a fazer de propósito para o bebê sair. Porque o bebê, a princípio, a princípio não quer sair. Ele é fiel à mãe, ele é fiel à Hashem. Quando ele entende que ele sim tem que sair, ele também faz a forcinha dele. O batimento cardíaco começa a ficar mais rápido, o bebê começa a fazer seu esforço. Galera, por que o bebê esqueceu tudo de Torá? Se ele aprendeu toda Torá, para que esquecer? E se Hashem já faria, ele de qualquer forma esquecer a Torá, para que aprender? Dos dois lados da moeda fica estranho. A resposta é pessoal, mudar em hebraico, é o subconsciente. Hashem, ele faz com que a verdade, o entendimento já exista no subconsciente, que é a néfes, que é parte da alma, a vida inteira da pessoa. Para que a vida inteira a pessoa tenha vários cliques, o famoso insight, para que ele vá para o lugar certo. Para que ele não vire para a esquerda nem para a direita durante a vida, para que ele vá reto para a vontade de Hashem. Esse sentimento que vem no subconsciente e passa por consciente durante a vida através de cliques, ele também é chamado de Gaguim Ruhani'im, em português, saudade espiritual. Um judeu, por exemplo, ele vai para Jerusalém e vai para o Cótel, a maioria, não todos, a maioria vai para o Cótel e fala, uau, estou me sentindo bem, estou me sentindo em casa, estou tendo uma sentição tão boa. Quantos judeus vêm visitar Israel e já fica de vez? Mesmo não precisando economicamente, não precisando de várias formas. Por quê? Porque ele fala, aqui é a minha casa. É igual você quando mudou de casa com 15 anos de idade, ou 20, mas você sempre lembra da tua casa anterior, quando você brincava com seu pai, com seu avô, com a sua avó, e você ficava, uau, que sensação gostosa. Essa é a sensação de cada judeu, quando ele vai para um Cótel, por exemplo. Ah, Rabino, mas tem judeu que vai para o Cótel e ele não sente nada. Não é uma regra que o subconsciente vai sempre passar cliques para o consciente. É de acordo com méritos, é de acordo com a necessidade daquela alma vir completar seus desafios no mundo. As almas não são robôs. Não são todas as almas que vêm sentir a mesma coisa na mesma hora. Tem pessoas que sentem no Cótel, tem pessoas que sentem quando nasce um filho, tem pessoas que sentem quando vão estudar Torá na Yeshvah. Todo mundo tem o seu tempo. Não há ser humano que não tenha a hora de fazer Chuvá o arrependimento, como a Ética dos Pais e o Prequê Avot fala. Galera, então esse é o motivo que ele veio, esqueceu, cola Torá, Kulá, toda Torá. Pessoal, vamos aproveitar aí mais 220 pessoas ao vivo, falar que é o abrachado café com leite mais gostoso do mundo, da minha esposa. Quem está ao vivo, fala amém. E aproveita para tomar e comer comigo, você que está ao vivo também na gravação, vem comer comigo alguma coisa, porque o estudo do Torá tem que ser doce. Só as crianças estão de férias agora aqui em Israel. Então vocês estão escutando aqui, parece que está tendo terremoto em casa. Baruch Hashem, as crianças só querem brincar agora. Como normal, Baruch Hashem, que bom. Galera, seguinte, vamos falar um pouco sobre a pureza do bebê. O bebê nasce, veio para esse mundo. E o bebê, ele nasce, e para onde ele vem, galera? Ele acaba de chegar num mundo estranho, mal intencionado muitas vezes, cheio de incertezas, desafios e cheio de sofrimentos. O bebê, tão perfeitinho, tão maravilhoso, tão puro, vem para um mundo desses. Vocês sabem quantos alunos meus, ou pessoas que eu encontro pela vida, me falam, Rabino, eu não quero ter filho. Eu não quero trazer meu filho para um mundo tão ruim. Normalmente a minha resposta é, você tinha que pensar ao contrário. Num mundo tão ruim, nós precisamos mais da pureza dos bebês e das crianças. Nós precisamos exatamente disso. Sabe quando um avô tem a expectativa de vida maior? Quando ele tem netos, muitos netos. Quando ele brinca e se diverte. Isso não é com os netos, com a criança da rua? Às vezes até pai e mãe que não podem ter filhos adotam, com esses netos maravilhosos. Sabe o que o avô mais precisa para ter vida? Criança, felicidade e alegria. O que mais dá consciência na hora de atravessar a rua e quando você está de carro? Uma criança. Toma cuidado. Saída da escola. Avisos. Você sabe que a criança é uma coisa pura. Ele não merece sofrimento. Você sabe o número de máfias, de traficantes, que com toda a sua maldade falam. Em criança você não encosta. Em criança não é justo. Por que muita gente até má fala isso? Porque ele não consegue encontrar um motivo lógico para fazer mal à criança. Então nós precisamos de crianças no mundo para mostrar para o mundo o que a gente tem que ser mais, o que a gente tem que aproveitar mais do mundo. Galera, olha que legal. O bebê, ele vem com toda essa pureza maravilhosa. Ele fala, o mundo é incerto. O mundo é cheio de desafio. É diferente da barriga da mamãe. Mas você vê que o bebê, ele vem direto. Honesto, honesto, verdadeiro, fiel à mãe. Ele quer o cheirinho da mãe. Ele sabe que quem foi colocado primeiro antes de tudo nesse mundo para ser o anjo protetor dele é a mãe. Depois o pai. Primeiro a mãe. E a partir do momento que o bebê entende isso, ele fala, Axé, eu vou ser fiel como nunca, mãe. Tudo que ele quer é a mãe. E aí você diz o seguinte. A criança, ele está acostumado com Axé. Ele está acostumado no mundo espiritual que tudo é Axé. Vem esse Axé, que o bebê confia nele, e fala, agora passa essa confiança para a mãe. O bebê não tem igual. A confiança dele agora é completamente na mãe. Ah, mas a mãe não comprou o brinquedo para o bebê e para a criança pequena. Não importa, a criança está feliz. Mas a mãe não comprou uma banheira que acende luz e solta fogos. Não tem problema, o bebê está feliz. Ah, Rabino, mas não é verdade. Tem muita criança que se joga no chão porque o pai não comprou um brinquedo novo. Ah, mas não é porque a criança veio com um sentimento ruim para o mundo. É porque o pai ensinou errado. Porque o bebê vem com a pureza do mundo espiritual e às vezes vem o pai e estraga. Ele fala, não, toma mais presente, toma mais. Ah, você falou obrigado? Fez uma coisa óbvia, mínima, que tem que fazer, que é pedir, falar obrigado para o moço da rua? Vou te dar um carrinho de presente. Gente, é toda hora a gente tem que ficar subornando, entre aspas, a criança, presenteando, inventando, mentindo para a criança, fingindo que o mundo é assim, fingindo que depois o chefe da empresa vai ser desse jeito, claro. Se é só de esticar a mão para o chefe da empresa e falar oi, ele vai te dar um carrinho de presente, uma Ferrari. Então você está enganando o seu filho. Em vez da gente aprender com a criança para ensinar ele melhor e conduzir, a gente estraga a criança. Mas a criança, dá uma laranja para ela, ela vai brincar. A minha mãe conta, quando ela era pequena, tecnologia menor, as crianças brincavam de pegar cascas de laranja e ficar apertando um em cima do outro, para dar um spray. Ficaram brincando disso, ó. Todo final de ano as crianças brincavam disso. Época de final de ano, todo brincava com laranja e cascas de laranja para apertar. Por quê? Por quê? Não disseram para ela que tinha o videogame que tem que ser o Playstation 4 e agora vai ter o Playstation 10, o 16? E se o 16 está havendo, o 15 é uma droga. O 15 é uma... Ah, porcaria o 15, porque o 16 acabou de sair. Enfim, eu não quero entrar tanto nisso, pessoal. Isso está em quatro aulas que eu tenho sobre educação dos pais aos filhos. Eu tenho quatro aulas no meu canal do YouTube só sobre educação aos filhos. Não deixe de assistir essas aulas. Procura lá no meu canal do YouTube. Pessoal, mas é o seguinte. Qual é a primeira coisa que o bebê faz quando ele nasce? Normalmente as pessoas respondem e ele chora. Nem sempre. Às vezes você tem que dar um tapa no bumbum. Você precisa fazer com que ele chore. Porque quando ele chora, o pulmão abre, os alvéolos abrem, o sangue corre e o bebê começa a viver. Mas antes do choro, inclusive, tem uma coisa que acontece de início se você testar. O reflexo da mão. O bebê é tão frágil. Mas você bota o dedo e... Ele fecha a mão com uma força que você fala... Uau, incrível. Por quê? Porque o bebê, ele jurou no mundo espiritual que ele vai ser um tzadik. O Tânia, do Rabad, explica isso. Que a Gemara fala, a Kabbalah fala. Que antes do bebê nascer, antes da alma descer para o mundo, vem um anjo e fala. Jura que você vai ser um tzadik. E jura que você não vai ser um rachá. Tem que fazer dois juramentos à alma quando vai descer para esse mundo. E quando ele vem para esse mundo, ele vem para valer. Ele vem com o intuito real de fazer a vontade de Hashem cancelar, se cancelar para ele. A primeira coisa que você bota na mão, ele fecha. Por quê? Porque ele quer se apegar a toda e qualquer oportunidade da vida. Enquanto o adulto, muitas vezes, tem chance de emprego, ah não, mas trabalha muito, não quero. Tem comida saudável, não, 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 eu quero comer cachorro quente na esquina. Ah, tem não sei o quê, ah não, não, o filho quer brincar com o pai, agora eu estou sem tempo. Em vez dele ser esse reclamão, esse cansado, esse preguiçoso, esse fraco, que às vezes o adulto se torna, a criança ele vem com tudo. A criança nunca quer dormir. A criança odeia dormir, a criança odeia a noite, porque ele quer vida. Ele quer prerrar, bênção. Ele quer estar toda hora fazendo alguma coisa. Ele quer estar brincando, sorrindo. Ele pode repetir o mesmo brinquedo o resto da vida. Se você deixar isso acontecer de forma saudável. Porque a criança, ele veio para esse mundo sabendo que ele veio para construir. Ele está com a memória muito próxima do que aconteceu na barriga da mãe, que o anjo falou para ele. Você vai vir por pouco tempo. O mundo espiritual é para sempre, mas a vida é pouco tempo. E se você não aproveitar, pode ser que não vai ter mais outra vez. Porque existe um número limitado de vezes que a chama da pessoa para essa vida. E o anjo vem, fala, lembra? Lembra. Porque quando você morrer e sair do mundo, eu, o mesmo que toquei na sua boca para esquecer a Torá, eu mesmo vou pegar você na mão. Quando você morrer, vou te acompanhar para o dia do julgamento. E quando você olhar para mim, você vai se envergonhar muito. Porque a maior parte dos seres humanos durante a vida se engolem, são engolidos pelos prazeres, pelos desejos imbecis e bobos, e perdem o objetivo da vida. E aí se envergonham, até não poder mais. E aí quando ele morre, ele fala, mas eu não queria, eu queria ter feito. O anjo fala, agora não dá mais. Agora é o momento do julgamento. Boa sorte. Pessoal, o bebê quando ele nasce, ele só enxerga uma média de 10 centímetros. Ele só enxerga o palmo da mão. A mão, em média, os quatro dedos daqui, tem em média 10 centímetros. Que é até a medida que você faz por uma faca, considerada que a pessoa pode andar na rua com uma arma branca, em Israel, por exemplo, é 10 centímetros. Vem o bebê, nasce nesse mundo, ele não consegue enxergar nada, ele só enxerga um palmo da mão. Ele não consegue levantar, ele não sabe falar, ele não sabe se explicar. Ele não tem como fugir de um berço, se cair alguma coisa em cima dele, Deus me livre. Ele não tem para onde correr e para onde fugir. Mas experimenta dar o mamar e vê como é que o bebê vai reagir. Ele dorme que nem um anjinho. O Zohar fala que quando você está nervoso, estressado, olha para o rosto de um bebê. Que isso é uma cegular, um conselho para se acalmar. Por quê? Porque o bebê ensina para a gente o que é confiar. A mamãe me deu mamar. Ela me botou no berço. Estou aqui no melhor lugar do mundo. Vai torar. Bora dormir. É nóis. E ele vai e dorme. E ele acorda três horas depois, porque ele sabe que para ele se manter vivo e forte nesse mundo, ele precisa mamar de novo. Mas se ele mamou e está bem, ele não precisa de mais nada. Ele está ótimo. Ele pode relaxar, brincar, balançar um pouquinho a mão e vão dormir de novo. Porque ele está tranquilo e confiante em Hashem. E ele sabe que o que Hashem deu para ele é exatamente as ferramentas que ele precisa para ter sucesso. Quem de nós pensa assim? Quem de nós todo dia fala, Obrigado, Hashem. As ferramentas que você me deu e as que você não me deu são as perfeitas por vir em ser na vida. Ah, Hashem, eu tenho um problema de visão. Eu enxergo só até o outro lado da rua, mas não enxergo a montanha. Tá bom. Não é agradável. Mas se um bebê não enxerga um palmo da mão e está feliz da vida porque mamou, porque ele sabe que o objetivo dele por enquanto é só isso. Então, se Hashem fez a gente não conseguir enxergar mais do que 20 metros, é porque, pelo visto, é isso que eu preciso, é óbvio que é isso que eu preciso para completar o meu objetivo. Então, eu tenho que estar feliz. Vocês sabem quantas pesquisas eu já assisti? Ao longo dos anos, assim como curioso, quando as próprias pesquisas do mundo afora da psicologia querem comparar a malícia do adulto com a pureza da criança. Quando perguntam o que você gostaria de mudar em você para um adulto? Famosa essa. Correu o mundo inteiro na internet. E o adulto fala eu quero melhorar meu nariz, diminuir minha orelha. A outra fala eu não tenho peito, eu quero aumentar. O homem fala eu queria ter o ombro mais largo, o rosto mais quadrado. Cada adulto tem resposta na ponta da língua. Eles pegam os pais, falam agora a gente vai fazer a minha pergunta para os seus filhos. E os pais ficam assistindo no monitor, no computador, os filhos. E eles pegam para a criança o que você quer mudar em você? A criança somente fala nada. Eu gosto. Você gosta da sua orelha? Eu gosto. E a criança às vezes tem uma orelha grande, diabana, e ele fala eu gosto da minha orelha. Legal. Eu pareço um super herói. A criança com a pureza dela ele gosta do corpo dela. Ele tem amor próprio. Ele veio para esse mundo entre aspas completo. Ele só precisa ser conduzido para o objetivo. Ele não precisa ser estragado. ele não precisa ser demolido, esmagado, traumatizado, arrebentado, arrepiado. Ele precisa ser fortalecido e conduzido. É só isso que ele quer, é só isso que ele precisa. Por isso que muitas vezes falam Rabino, como é que religioso tem tanto filho? Aqui no Brasil a gente tem um filho, dois cachorros e acabou. Eu falo, sabe qual é o problema? A pessoa quando tem um filho e nenhum... Pessoal, não estou fazendo nenhuma crítica, tá? A quem só tem um filho. Deus me livre. Não é esse o ponto que eu estou tocando de forma nenhuma. Mas eu quero só falar do medo das pessoas de ter mais filhos. Só esse ponto. E não criticar quem tem um filho ou dois, Deus me livre. A pessoa às vezes tem um filho, você fala, por que só um? Se a pessoa se abrir com você? Você fala, não, não, você tem que investir, tem que comprar muita coisa. Ela fala com o dente trincando, assim, babando. Eu tenho que pegar empréstimo de milhões para comprar para o meu filho. teu filho nunca te pediu isso. Ao contrário, você está estragando teu filho. Você está tornando teu filho infeliz. Infeliz. Porque uma das coisas que a Shem mais deu como presente para o ser humano é lidar com o sofrimento. Chamado frustração. Que eu tenho muitas aulas no meu canal sobre psicologia da Torá. Eu tenho três aulas ou quatro. e eu falo muito sobre a frustração dentro do Musar, Rebinar, Mano, Conselhos da Torá. O ser humano, para ele crescer, para ele estar feliz, para ele ter prazer, ele precisa lidar com a própria frustração. Eu quero um brinquedo. Não. Não é porque o pai é mau. Não. Você já tem, não precisa de outro. Não. Ah, mas você tem dinheiro. Não importa se tem ou não tem. Não. O pai não precisa pedir perdão para o filho e dar um milhão de motivos. É errado fazer isso. Não. Com sorriso no rosto, feliz. Não. Não. O filho vai ter que lidar com a frustração e daqui a pouco, se você for firme, daqui a um minuto ele está brincando de novo. Sabe por quê? Porque você ensinou o teu filho a lidar com a frustração. Quando ele for adulto, ele não vai chorar se o cara da empresa der um esporro nele. Buá! Cadê minha fralda geriátrica? Vamos chorar. Cadê minha mamadeira? Com bastante nescau. Não. Ele vai dizer, qual o problema? O dono da empresa brigou comigo e talvez ele tenha razão. Eu preciso melhorar. Você está criando uma pessoa forte, guerreira, feliz, tranquila com si, com amor próprio, podendo conduzir os seus filhos, podendo construir uma família estável. Você está criando um super herói no mundo. E não um fraco. Não uma pessoa com problema que depois vai ter que lidar anos e anos por causa dos erros dos pais. mas, galera, a gente sabe então que a mãe é tudo para o bebê. Se a mãe está perto, é vai e torar. Se a mãe não está perto, estou bolado. Como a gente fala lá no Rio, estou bolado. Por quê? Por que o filho fica boladex? Por que ele fica? O motivo é simples. Ele aprendeu de Hashem que o anjo da guarda dele, o representante de todo o certo e o errado é o pai e a mãe. O pai e a mãe, principalmente no começo, a mãe se afasta. É igual um ser humano adulto que ele tem muita fé em Hashem, mas ele se sente longe de Hashem. Ou ele acha que o pecado que ele fez está fazendo ele ficar afastado. Ele entra em desespero. Está certo entrar? É óbvio que desespero é controlado. Um desespero que você quer consertar e não um desespero que você quer entrar em depressão, porque não funciona de nada. Nada. Nunca ajudou, não ajuda e nunca vai ajudar. Mas a partir do momento que ele sabe que ele está afastado de Hashem, o que ele faz? Ele fala, não, eu não posso ficar afastado de Hashem, Deus me livre. Eu preciso correndo ficar pertinho de Hashem. Eu preciso estar bem com ele, eu preciso fazer a coisa certa, eu preciso correr atrás, o que eu errei? Igualzinho quando o filho está longe da mãe. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe levava lá nas Sendas, Continente, Carrefour. Bom, enfim, esse supermercado eu me lembro quando eu era garotão. Tinha 8 anos, 6 anos, 5 anos. Minha mãe levava no supermercado e aquele famoso caso que a mãe fala para o filho fica na fila que eu já volto. Aí passa 10 segundos e você fala, cadê minha mãe? Passa 15 segundos e você fala, pelo amor de Deus, começa a falar até inglês, what is my mom? Você começa a falar outras línguas, tão desespero, cadê minha mãe? Quando a mãe volta, a criança sempre fica empurrada, pô mãe, você sempre, Deus, cadê você? A minha mãe sempre dizia que eu, Elial, ficava achando que minha mãe ia me deixar, se atrasasse um minuto. Por quê? Óbvio que o porquê está claro. Se você está grudado com a tua mãe porque a chama te ensinou isso desde alma, desde bebê, na barriga da mãe, desde criança, é isso que a gente tem que fazer. Eu quero a minha mãe, quero o meu pai. Eles são a representação da verdade. Ah, mas veio o moço, o famoso moço, que é o cara que você não conhece e está tudo bem. Está tudo bem, é o caramba, tu não sabe de nada, rapaz. Cadê minha mãe? Traz minha mãe tudo bem e minha mãe não está aqui? Não tem essa. Cadê a minha mãe? Então, o que a gente aprende daqui, pessoal? Vamos todo dia perguntar cadê a Shem? Mas no bom sentido. Onde está a Shem? A Shem está perto da gente. A Shem está dando os sinais. A Shem, qual o sinal que você está me dando agora? O que você quer de mim hoje? A Shem, eu quero que você fique muito orgulhoso de mim, A Shem. Eu quero ficar feliz. Tem a fase da criança a partir dos quatro anos de idade até os oito, que é tudo, olha mãe, olha, pai, olha, você não está olhando. Mãe, olha, olha, está olhando. Mãe, você não está olhando. E você fica com o olho grudado e teu filho diz que não está olhando. Ele quer atenção máxima. Ele não precisa de um estado de futebol, ele não precisa de um pote de Nutella com, porque é gostoso, mas ele não precisa de nada disso. Ele só precisa de uma coisa, que você olhe para ele. E se você olhar para ele, está feliz. Eu lembro quando eu tinha era criança, minha mãe ficava vendo o especial do final de ano na televisão, quando a gente não era religioso. E eu lembro que no comercial, eu e meu irmão, a gente pegava raquete de tênis, de jogo de tênis, mas raquete de, não é verdadeira, raquete de plástico. E a gente ficava tocando violão. Mãe, olha, olha, vamos lá, estamos cantando. E minha mãe ficava olhando. mas tem uma hora que chega, deixa eu ver o programa. Senão vai ter mais uma música aqui. Yo, yo, e as músicas tudo horrível. E a mãe está amando ver você. Mas, pô, tira o cabeçote ali para o lado. Tem a criança cabeçuda. Tira o cabeçote, quero também ver o que está passando ali. Baurachê, minha família hoje em dia fez chovar, não precisa de final do ano, precisa de televisão, família junta, a melhor coisa do mundo. Mas, pessoal, é assim que funciona. Porque o bebê, ele só quer o quê? Axé. Por que a gente não imita o bebê? A criança, quando ele começa, desde pequena, a entender o mundo, é um problema. Porque a criança começa a entender que o mundo é o quê? O mundo é um mundo de pessoas derrotadas, pessoas cansadas, reclamonas. Ai, não dá. Ai, Pai Eterno. Ai, Deus. sempre ele está nas últimas segundos de vida. Está tudo horrível, está tudo uma droga. Então, ele começa a ver o mundo de pessoas tristes, sem emunar, sem esperança. Ele vê maus exemplos, pessoas fumando, pessoas tirando roupa na rua, camisa, pessoas fazendo besteira, se chutando, batendo, machucando o outro. E olhem para esse mundo, a criança, ele começa, mãe, por quê? Que aí começa a fase do porquê. E por que que o seu filho, ou seu sobrinho, ou seu irmão mais novo está te perguntando o porquê? Porque ele está desgostoso, ele está frustrado. Ele está olhando o mundo e fala, mas não é isso que a Shem me ensinou. Não é isso que a barriga da minha mãe me ensinou. Não é isso que as vidas passadas me ensinaram. A vida passada me ensinou que eu tenho que ser o contrário disso. Então, a criança começa na fase do porquê. Porque ele quer entender por que que o mundo está tão contraditório com o da qual ele aprendeu. Por que, mãe? Por quê? A minha mãe fala que eu perguntava para a minha mãe, uma pergunta bem chata. Mãe, por que que hoje é hoje, amanhã é amanhã? A resposta é que hoje é hoje, amanhã é amanhã. Mãe, isso não é resposta. Por que, mãe? Ela ficava louquinha. Já te falei, hoje é hoje, amanhã é amanhã. São dias diferentes. Não, mãe, você está mentindo para mim. Você sabe que não é isso. Ou seja, você começa querendo a verdade, a verdadeira pergunta que um bebê e uma criança quer fazer no fundo é. Ô caramba, ô cacilda, por que que vocês estão fazendo tantas averotas da Torá, proibições da Torá? Por que que vocês não escutam a Xé? Você, por acaso, se criou, moço da rua? Você não se criou. Você não sabe nem fazer uma cueca sozinho, você tem que comprar na loja. Então, por que que você não respeita quem criou o mundo, quem é o dono desse mundo, quem é o chefe do mundo, quem é o unipresente, unipotente, une tudo? Não. Você se acha o maioral. só porque você ganhou uma promoção no trabalho, você já está achando que pode ensinar o mundo. E a criança olha isso, ele fica com nojo, só que ele não sabe passar isso. Isso é a pureza dele falando alto. Então, não só ele começa na fase do porquê, como ele começa a lutar indiretamente contra isso. A criança, quando ele vai crescendo, mais ainda ele não vai querendo dormir. Ele não gosta da noite. A criança, quanto mais ele vai ficando consciente, mais ele vai tendo medo da noite. Sabe por que ele vai tendo medo da noite? Porque a noite é a escuridão, é a falta da luz, é a falta da vida, é a falta do bem. E ele vê que a escuridão está conectada com os atos errados do mundo. Saibam o que eu estou falando para vocês, é profundo, é real. Não é metafóbico, é exagero. E quando a criança vê que a escuridão tem a ver com os atos escuros do ser humano, cada ano que passa na criança pré-adolescência, ele vai tendo mais medo da escuridão. Qualquer barulho assusta. Por quê? Por que você tem que ter medo de um barulho? O mundo é perfeito, mas a criança já viu que não é. Então qualquer barulho pode tirar minha paz, pode tirar minha mãe de mim, pode tirar meu irmão mais velho que eu amo tanto. Eu não quero que ninguém mexa comigo. Sai! Sai mundo chato, mundo feio, eu não quero você perto de mim. mas a criança com tudo isso ele continua forte, ele continua um guerreiro, ele continua um super-herói. Ele fala, vamos brincar. E o pai fala, filho, você não está vendo que a gente não está nem com dinheiro para fechar a conta? Aquela famosa imagem do pai e a mãe na calculadora, cheio de papel na mesa para fechar a conta. Que todo mundo passa por isso, ou passou muito tempo. E o filho nessa hora fala, mas pai, vamos brincar. Sabe o que teu filho está querendo te falar no fundo? Pai, eu quando era bebê ficava no escuro sem conseguir me mexer e levantar e só enxergava um palmo da mão. Eu não ficava desesperado. Eu dormia, eu brincava, eu ria. Por que você, pai, não faz igual? Por que você não brinca comigo? Por que você não confia também que a Xem vai ajudar? Por que você não muda a tua estratégia? Talvez a Xem esteja querendo outra coisa de você. A pureza da criança está dizendo isso para você. Está dizendo para você, calma. Vamos brincar. Porque quando a gente brinca, a gente mostra que a gente tem confiança em a Xem. E quando a gente mostra que a gente tem confiança em a Xem, a Xem começa a parar de mandar do sofrimento. Porque ele viu que a gente passou na prova. Ele viu que a gente fez o que ele queria. A gente tirou 10 na prova. Tirar 10 na prova não é ficar a noite inteira fazendo conta na calculadora, tomar um café, um Tilenol e fazer cara de adulto e ficar, uau, estamos fritos. Não. fazer conta tem que fazer, tem que pagar conta, tem que trabalhar, tem que. Mas ninguém pediu para você se matar agora, entrar em desespero, depressão, tomar uísque no final da noite e achar que está num filme de Hollywood olhando para o céu e dizendo uau, como faremos? E não, Deus não te pediu. Isso é tudo besteira, isso é tudo filme falso. A Xem pediu, vai brincar, vai conversar com a Xem. Vai viver um pouco lá do criança para você aprender o que você está precisando de conselhos para seguir a vida. Uma observação importante, tudo isso que eu estou falando pode dar a entender que o filho é que manda no pai, o filho que dá educação para o pai. Não é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Quem manda é o pai e a mãe. Muito pelo contrário, hoje em dia, o pai e a mãe esquecem se são pai e mãe. Querem ser amiguinhos, querem ir para boate com o filho. É um bobo, porque ele não entende que ele está estragando o filho, está fazendo o filho daqui a pouco pisar na cabeça do pai. O pai e a mãe tem que entender quem é o rei da casa é o pai, quem é a rainha da casa é a mãe. Ninguém passa no castelo por cima do pai e da mãe. Não se senta na cadeira do pai e da mãe. No Shabat, se beija a mão do pai e da mãe. O pai e a mãe não é que eles são deuses, mas eles estão ensinando quem é Deus. Como a gente aprende nos Dez Mandamentos. Em qual tábua dos Dez Mandamentos está escrito honra o pai e a mãe? Na tábua, das leis entre o ser humano e Deus, que é a primeira tábua. Eu sou o teu Deus, não tenho outros Deuses, não jurem falso. Né? Por que que tá escrito justo lá, nessa tábua? Pra mostrar que, na verdade, a Shem, ele criou dois sócios no mundo, o pai e a mãe. Então, quem vai representar Deus? Quem vai representar a verdade? É o pai e a mãe. Então, a partir do momento que assim é, a gente também tem que aproveitar pra aprender da pureza do filho, mas não pra deixar o seu filho montar em você, mimar ele demais ou ele ditar a regra em casa. Não, não e não. Castigo é importante, limites são importantes e óbvio. Galera, e aí a gente começa a entender que legal que começa a ser a criança. O adulto, o que que ele mais quer? Ele quer chegar de noite, relaxar, dar umas bufadas, reclamar da vida e ir dormir. O que é isso que o adulto gosta? Reclamar e querer dormir. Ah, amanhã é domingo, vou dormir 12 horas. a criança odeia dormir. Criança odeia dormir. Depois que ele dorme, o corpo dele precisa dormir, então a criança dorme 12 horas. Mas isso não é prova, não é argumento. Porque ele não sabe, ele não tem consciência pra se auto-despertar e falar, vamos brincar. a criança faz de uma forma que o sono é profundo porque os ossos estão crescendo e ele precisa dormir. Mas antes de dormir, como é que é pra dormir? Eu sei como é que é na minha casa aqui. Pra criança dormir? Uai! Papai conta história. Não, mas a história é muito pequena. Canta uma música. Não, mas a música é muito rápida. Agora a mamãe conta uma história. Eles vão enrolando a gente de uma tal forma, mas no fundo a gente às vezes pode fingir também um pouquinho que está sendo enrolado porque você está querendo ficar perto dele, você está querendo esmagar, sentir o cheiro dele. A criança é perfeita até nisso. Se você pega um adulto, pega um adulto, pessoal, que ele não tenha dente, um adulto, que ele não tenha dente, que ele seja careca e que ele fique babando e ele não saiba andar. Normalmente, se ele é um adulto, você vai dizer, não, pode ser fofo, pode ser uma pessoa que tem algum problema, mas se ele for uma pessoa normal, você não vai achar ele bonito por causa disso. Pô, que legal, você não tem dente, você fala babando, poxa, que maneiro. Você não vai achar isso bonito no bebê? O bebê nasce careca, banguela, babando, não sabe se mexer direito e é a coisa mais fofa do mundo. Ele não precisa nem tomar banho, por mais que tenha que tomar banho todo dia, mesmo se não tomar, qual o cheirinho que vai ficar cheiro de leite? Uau, que horrível, hein? Cheiro de leite, parece desesperador. Não, a gente sabe o que é desesperador. quem já cresceu em escola, aulas de educação física, a gente sabe direito o que é, o que é cheiro forte. Aí você pega o teu filhinho, meu Deus do céu, a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, realmente, pessoal, a gente aprende, vê daqui o quanto a criança, ela é maravilhosa, o quanto ela tem, o quanto ela traz para a gente, a coisa boa, a coisa linda. Pessoal, olha que legal. A criança também, a criança também, ele tem outras coisas interessantes, que ele também vai mostrar a simplicidade. Você foi lá, nasceu seu filho. Seu filho agora está com quatro meses de idade, está começando a experimentar comida. A partir do momento, pessoal, só esperando o pessoal alguns segundos, porque está dando interferência aqui no YouTube. Vamos já voltar. Vamos lá. Vamos lá. Galera, bom, pessoal, espero que passe, até porque a gente já está terminando a aula de qualquer forma. Galera, criança começou a ter quatro meses de idade, ele começa a comer, experimentar comida, aí você compra o garfo mais maneiro, mais caro, o garfo do Bob Esponja, que ele fala, te ensina línguas, faz contas de matemática, varre a casa, um garfo que faz tudo. E a criança joga o garfo no chão, come com a mão. Ele está te avisando. Ele está falando para você, pessoal, para quem está em interferência no YouTube, entra no Facebook, tá bom? Para não ter nenhum problema. Por quê, pessoal? Porque o teu filho está querendo te ensinar a simplicidade. Eu quero comer com a mão. A criança ama comer com a mão. A criança gosta de sujar. O adulto, não. Ele gosta da comida, mas ao mesmo tempo ele tem nojo da comida. Super estranho, né? Ele gosta da comida, mas se o macarrão tocou na bochecha, ele já... Ai, que nojo. Nojo de quê, cara? Tu está gostando da comida. Qual o problema? Caiu na roupa? Ai. A comida não está tão quente como eu gosto. Ai, que nojo. Comida fria. O adulto é um pentelho. Adulto é um saco. A criança vem comigo com a mão. Ele joga para cima, faz fogos, chuva. Está frita aqui. Está nem aí, brother. Vai torar, meu bro. Ele está tranquilo. Pessoal, a criança vem te falar, pai, eu amo a natureza. Eu amo a simplicidade. Eu amo os animais. Eu amo a fauna, a flora. Eu amo tudo que tem natureza. Não me bota só dentro de uma casa. Não me bota só com a porcaria de um iPhone na mão, vendo vídeo para ficar me enrolando e me fazer de retardado. Teletubbies, galinha pintadinha. Me ensina algo de bom, pai e mãe. Não fica com preguiça. Me coloca como prioridade também, pai e mãe. Eu quero a natureza, eu quero grama, eu quero brincar com coelhinho, eu quero dar cenoura, eu quero brincar. Se você pode comprar um coelho para o seu filho, compra. Qual o esforço que você faz? Compra uma gaiola, um coelhinho, dá cenourinha, deixa ele brincar fora de casa com um coelho, para não ter problema com a higiene. Acabou. Bota um passarinho na sua casa. Eu lembro no Brasil, pelo menos há 15 anos atrás, você comprava por 10 reais um coelho. Eu não sei hoje em dia como é que é. Um papagaio é mais caro, que tem o polêmio do Ibama no Brasil. Mas você compra uma calopsita. Por exemplo, alguns meses atrás, comprei para minha mãe de presente uma calopsita, eu sei que ela ama. Calopsita, fica o dia inteiro solta, livre, feliz, come coisa do melhor, horinha do sol, horinha... Minha mãe ama. Porque tanto a criança quanto o idoso, eles se parecem em vários pontos. A criança se parece... Ela é pura, porque ele está chegando no mundo. E o idoso ama tudo que está ligado à pureza, porque por mais que ele viva até os 120 anos, que viva muitas décadas, mas ele está no terceiro estágio da vida. No estágio que depois do idoso, vem os 120 anos. Vem o momento da pessoa partir desse mundo. Então o idoso, ele gosta de criança, porque ele quer a pureza. Ele ri com a criança. Ele também não está mais tão aí, em presente tão caro. Ele só quer ver a criança feliz. Pode perceber que vô e avó, ele quer a criança feliz. Vó faz vitamina de banana. Ah, então é isso que vai fazer ela feliz. Deixa eu dar vitamina de banana. É o necessário para fazer ele feliz. E é daí que a gente aprende também, pessoal, que é uma outra aula que eu vou dar, que é sobre os idosos. Como a gente lidar com a velhice. Eu não sou velho, mas eu tenho 30 anos, mas 31, mas eu falo de acordo com a Torá. Que a Torá nos ensina como lidar com a velhice, sendo a pessoa idosa. E como nós mais jovens nos darmos com o idoso. Vão aprender a coisa boa, a coisa certa. Não a próxima, mas uma das próximas aulas vai ser sobre esse tema. A criança, pessoal, ele só precisa de alguns toques para que você torne ele feliz e tranquilo. Deixa eu ver, pessoal. Alô, alô. Pessoal, o som agora está melhor? Queria saber se no YouTube agora acabou o problema. Ah, ficou mudo? Então é porque o som só pode sair daqui. Alô, alô. E agora, pessoal? Está mudo também? Opa, ainda está mudo? Eu tirei o microfone, botei de volta. E ficou sem som. Alô, alô. Alô, alô, pessoal. Quero ver se vocês estão conseguindo me ver, me ouvir. Ainda está mudo, pessoal? A pergunta é se vocês conseguem ouvir, porque eu acho que não, né? Agora desligou o som. E agora não dá para mudar. Eu não consigo, a partir de agora, mudar, pessoal. Quem puder ir para, então, para o Facebook, galera, eu vou até escrever aqui para a gente terminar a aula. Pessoal, ficou sem som, galera? Pediu para o pessoal ir para o Facebook. Vamos terminar a aula, galera? Vamos terminar. Para a gente agora estar com... Porque a gente está no Facebook. Muita gente está vindo para o Facebook agora. Bom, pessoal, para a gente terminar... Quero terminar contando para vocês uma história. Olha, se ficar ruim do YouTube, eu vou colocar o vídeo do Facebook no YouTube. Eu vou trocar os vídeos. Pessoal, uma história famosa que aconteceu em Israel de um irmão pequeno. Ele tinha por volta de quatro anos. E o irmão mais velho tinha oito. E os irmãos tinham o mesmo tipo sanguíneo. Eu não sei se era O negativo ou O positivo, que é fácil de doar, mas difícil de receber. E aconteceu em Israel alguns anos atrás. E os médicos viram que o irmão de oito anos estava muito doente. Ele precisava de transfusão de sangue rápido, hoje. No banco de sangues, no banco de suprimento de sangues, não tinha. E o irmão mais novo de quatro anos tinha exatamente o sangue do de oito. Mesmo tipo. Então, mesmo que não é saudável para uma criança de quatro anos tirar uma quantidade boa de sangue, resolveram tirar um pouco de sangue do menino de quatro para passar para o menino de oito. Mas antes, explicaram para o menino. Perguntaram se ele deixa. Óbvio, não tem o que fazer uma criança. E a criança falou, não tem problema, eu quero. Quatro anos de idade. Eu quero. Claro que eu quero. Na hora que ele começou a fazer a transfusão de sangue, ele começou com um pouco de entendimento que ele tem sobre a vida, ele começou a se despedir do irmão mais velho e dos pais. Ele falou, mamãe, te amo. Agora eu vou para o papai do céu, eu vou para o céu, eu vou ficar lá esperando, eu vou gostar de vocês. Falando coisas com lógico, algumas coisas sem. E a mãe falou, o que você está falando, filho? Ele falou, como assim, mamãe? Eu estou dando sangue e eu sei que eu vou ficar agora com o papai do céu, vai acabar meu sangue. E o pai e a mãe falou, não, filho, não vai acabar seu sangue, você está dando um pouco, mas vai ficar tudo bem. Várias vezes eu já escutei essa história que aconteceu em vários lugares do mundo ao longo da história. A criança estava achando que ele ia dar o sangue todo para o irmão. A criança estava achando que ele ia se entregar para o irmão. Às vezes vem alguém falar para você, olha, tem alguém que eu não tenho o que comer. O que você responde muitas vezes? Ah, ele que vai trabalhar. Muitas vezes alguém fala, está precisando de transfusão de sangue. Você é saudável? Não quero. Chato? Não quero doar. Alguém fala para você, estão precisando de comida, comida pronta para mendigos da rua. Você pode, tem comida sobrando. Não estou a fim. e uma criança de quatro anos aceita morrer pelo irmão mais velho com a maior naturalidade do mundo. Pessoal, olha o quanto a gente precisa aprender das crianças para parar de destruir e começar a construir. Olha o quanto a gente pode realmente nos tornarmos pessoas melhores e dessa forma trazer bênção para o mundo, trazer brahá para o mundo. Olha quantas pessoas a gente, quantas coisas a gente precisa aprender. Galera, que a gente possa com essa aula aprender que a criança é como um anjo. Ele vem pura, saltitante, cheio de luz. Não apague a luz dela. Use a luz das crianças para acender a sua escuridão, mas não apague a luz delas. Pessoal, quero aproveitar para falar que daqui a uma semana e meia, ou seja, 16 de julho, começa o nosso novo módulo segundo e último mês sobre Caxer, alimentão da alma. Tudo ligado a carne e leite, tudo ligado a utensílios, tudo ligado a parte de Caxerização a mais que a gente vai estudar. Tudo ligado a gosto, cozinha, como estruturá-la de forma completa ligado a carne e leite. Primeiro módulo, falamos sobre animais Caxer, Abate Caxer, como olhar tudo Caxer, falamos quase tudo da parte básica do Caxer, primeiro módulo. Agora, o segundo, a gente vai entrar a nível de estudo de uma Yeshiva. A gente vai estudar a fundo o que Yeshiva estuda sobre carne e leite. São dezenas de livros, Gemara, Shuhana Ruh, a gente vai colocar tudo isso em um mês de aula com a permissão de Hashem. Você não pode perder. Coloque o seu e-mail aqui embaixo no YouTube. Não adianta só falar eu quero, eu gostaria. Precisa colocar o seu e-mail para eu mandar as informações e você escolher se quer ou não. Bote o seu e-mail no YouTube, bote o seu e-mail no Facebook. Dessa forma, eu vou enviar para vocês. A cada três meses corridos, você ganha um livro digital. A cada seis meses corridos, um certificado que estudou comigo. Todo mês, você ganha um módulo todo exemplificado em tópicos estruturados, um mini dicionário, uma aula por semana de uma hora e meia recheado de informações. A cada final de aula, dez perguntas sendo respondidas. É tanta informação, é tanto estudo de Torá, que realmente o valor que você paga mensal é simbólico. Ele nem chega a existir perto do que você irá aprender. Então, coloque o seu e-mail aqui embaixo, mandamos para você as informações. É um programa que a gente pode se ver antes da aula, também depois da aula, todo mundo se vê em vídeo, em áudio se fala e durante a aula desliga o áudio e o vídeo para ocorrer a aula. Não perca essa oportunidade que vai ser demais para o seu aprendizado, para as suas ferramentas para estudar Torá. Tá bom, pessoal? Quero terminar e dar uma benção para vocês, que a Xene para todos nós muita alegria, muito sucesso, que a Xene para a gente somente decretos doces, que a Xene proteja a gente sempre de todo qualquer mal, espiritual, mental e físico, que a Xene para a gente somente vitória, que a Xene pegue todas as bênçãos da Torá e coloque sobre a gente, que a Xene para todas as mulheres grávidas do mundo embora o parto perfeito, desenvolvimento perfeito de bebê, uma ótima educação dos pais para com os filhos, que a Xene para a gente somente motivos para a gente se alegrar, motivos bons de viver, que a Xene faça a gente que a Xene dê cura completa para todos que precisam, que a Xene eleve a alma de todos que faleceram e que a Xene sempre esteja mostrando a providência divina dele perto da gente para que a gente possa gritar com a nossa alma, 24 horas por dia vai Torá. Galera, é isso aí pessoal, tudo de bom, e até a próxima.